O maior sucesso da nova coleção Riachuelo é a dupla Fashion. Top Ciganinha, a primeira peça R$ 39,90, a segunda R$ 19,90. Top Ribana, a primeira peça R$ 19,90, a segunda R$ 9,90. Jeans, a primeira peça R$ 59,90, a segunda R$ 29,90. Dupla Fashion, nas lojas, por enquanto. Dupla Fashion, nas lojas, por enquanto.